Informações preliminares ser passadas pela Polícia Militar Supostamente saiu ocorrendo um desentendimento familiar Entre o sargento do Exército e sua esposa A esposa, em tese, teria acionado a Polícia Militar Para atender a ocorrência A Polícia Militar chegou ao local Aparentemente, o sargento do Exército teria efetuado disparos Contra a guardação da Polícia Militar Se não me engano, a 24ª CICOM A 24ª CICOM, por sua vez, revidou os tiros No entanto, eles teriam sido alvejados Um policial militar teria sido alvejado na perna Não sei se é na esquerda ou na direita E o outro policial militar foi alvejado na cabeça Acabamos de saber, no Hospital 28 de Agosto Que o policial militar alvejado na cabeça veio ao óbito Em seguida, teria vindo uma segunda malha, a ROCAM A ROCAM subiu ao lado onde mora o sargento do Exército Mas ainda assim, o soldado do Exército teria, em tese Supostamente, disparado também Efetuado disparos de arma de fogo Contra a guardação da ROCAM A guardação da ROCAM, da mesma forma Teria atirado contra o sargento do Exército O alvejando, ele caiu no chão Foi tentado socorro em relação ao sargento do Exército Mas, infelizmente, ele veio à óbito Agora, delegado, a vida dele, ele era instrutor de tiros do Exército Informações que ele já tinha, inclusive Passagem na polícia por violência doméstica também O senhor pode olhar para frente? Eu não tenho essas informações ainda Agora eu estou indo para a Delegacia de Polícia de Homicídios Onde eu vou apurar, por meio do inquérito policial, todas as circunstâncias E a dinâmica desse homicídio, desses fatos aí A gente tem informações sobre o estado da vítima? A mulher agredida? Em tese, de acordo com informações repassadas por uma policial militar Ela foi lesionada, foi agredida pelo sargento do Exército Mas nós vamos apurar isso ainda Ela vai ser ouvida em depoimento Vamos requisitar o exame de corpo de delito E verificar a veracidade dessas informações Dentro do apartamento foi encontrada a arma usada no crime? Supostamente a arma que teria sido usada pelo soldado do Exército? Não, não foi encontrada essa arma de fogo Mas foi solicitado por mim Que apresente essas armas lá na Delegacia de Homicídios Para a laboratura do alto de exibição e apreensão Requisição de perícia das armas E... é isso Ou seja, a arma não foi encontrada no apartamento? Não, inclusive foi orientada tanto para as autoridades do Exército Como para a Polícia Militar A encaminhar as armas e os envolvidos no tiro ateio A Delegacia de Homicídios Para a gente ouvir requisitar os exames periciais necessários A gente sabe com quem estão essas armas? Delegado, como é que você era no apartamento? O que vocês visualizaram lá dentro? Teve ali móveis virados? Não há móveis revirados Mas há muitas manchas de sangue no local Muitas manchas de sangue Teria alguma criança no apartamento na hora? O filho deles? Aparentemente parece que sim Essas duas crianças, uma Polícia Militar Teria tirado na hora dos tiroteiros E teria protegido essas duas crianças Delegado, só para não ficar em dúvida Então, a arma não está no apartamento Ela está perdida ou ela está com a Polícia Militar? Pelo que se sabe, supostamente E se encontra com a autoridade É o atendimento de gracia do Exército Ou da Polícia Militar Mas foi devidamente orientado por mim Para apresentar essa arma e outras Que estiverem envolvidas nos tiroteios Na DHS Para que eu possa ouvir o depoimento Requisitar o exame pericial E outros exames periciais necessários Para ser inquérito policial O caso deverá ser investigado pela DHS Para apurar as causas As crianças são filhas? São filhas dessa mulher? Quem são essas crianças? Nós temos idades? Olha, aparentemente Pelo que me chegou a minha informação É que as duas figas Seriam do casal São meninas? São duas meninas? Oi? São duas meninas? Nós queríamos ser meninas? A graça que sim A vítima era aluna da Polícia Militar, delegado? Não chegou ao meu conhecimento Ela está nesse momento Ela se encontra no hospital 28 de agosto Recebendo os atendimentos médicos Uma vez que ela se encontra A exultonada Segundo me relatou a Polícia Militar E eu solicitei Que após os devidos atendimentos médicos E alta hospitalar Ela se encaminha agora A DHS Para prestar depoimento E eu requisitar o exame Os devidos exames Dentre eles O exame de corpo de delito Obrigado, doutor Deus lhe abençoe A gente continua aqui ao vivo Nesse momento O caso que parou A cidade de Manaus O delegado Daniel Vezzani Nesse momento Segue aqui para Delegacia de Homicídio e Sequestra A equipe do portal CM7 Brasil Nesse momento Vai finalizando por aqui Agradecendo a sua audiência O caso continua por aqui Os corpos já foram retirados Daqui do local Somente trabalho Da perícia Da polícia E também da polícia do exército Que se encontra aqui na localidade Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Não se esqueça você De acionar o nosso alerta Para que quando a gente Entra ao vivo De tudo que acontecer em Manaus Você fique sabendo Seu Facebook Fique chamando O CM7 Brasil As imagens são de Paulo César A reportagem de Patrick Jones O vizinho Com apoio técnico Do meu diretor Alexandre Odogio Para o portal CM7 Brasil Manaus e o mundo Cabem aqui